Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina D, Físico-Química. Nesta unidade, aprenderemos sobre gases. Começaremos com a introdução sobre os gases, seus conceitos e características. Vamos aprender mais sobre as leis experimentais para o comportamento gasoso. Estudaremos a lei dos gases ideais e suas aplicações com a respectiva equação de estado. Também vamos conhecer os conceitos de teoria cinética molecular dos gases, suas hipóteses e o significado de difusão e efusão. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?